A arte de fazer o outro sorrir. No programa Negócio dos Sonhos de hoje, vamos mostrar como nasceu o palhágico Show Show. O personagem do empreendedor galileu que une duas paixões, a mágica e a graça. De tanto gostar desse universo, ele decidiu se profissionalizar. Foi aí que o Show Show foi estudar e lucrar com o dom de levar alegria ao público. E agora, recebam ele, que é uma estrela internacional. Ele é conhecido na Finlândia, no fim da Finlândia, com vocês. O esplêndido, o magnífico, o maravilhoso, palhágico Show Show. Bom, eu sou o Galileu, meu nome completo é Galileu Henrique Costa Fontes. E sim, meu nome é Galileu, mas não é uma piada não, gente. Porque meu avô era matemático. Então, ele teve sempre esse questionamento dentro da família de colocar os nomes de pessoas importantes. Tanto é que meu pai é Arquimedes, eu tenho tio Pitágoras, tio Gauss, tio Passo, é só nome esquisito, sabe? E ele implorou pro meu nome ser Galileu. Ele foi na maternidade, meu nome ia ser João Vitor. Ele chorou pra minha mãe, falou, por favor, deixa o nome dele de Galileu. A minha mãe, pô, não, ia contraria ao velho, né? Colocou de Galileu, mas colocou Henrique, caso não gostasse do Galileu. E eu adoro Galileu, acabou que eu gosto. Eu tenho 24 anos, apesar dessa cara de velho, eu sou novinho. E eu sou palhaço, mágico, empreendedor, produtor, professor e amante das milhas. Eu desde pequeno gostava de teatro, gostava de me expressar. Meus pais perceberam isso, me colocaram no teatro com 5 anos de idade. Então, eu entrei bem pequenininho e desde sempre eu já sabia que eu queria ser artista. Eu comecei fazendo teatro numa companhia aqui de Brasília, que eu entrei no primeiro dia de aula e já fui convidado pra fazer um espetáculo de teatro. Então, tipo assim, sem experiência nenhuma e fui adquirindo ali na boca do leão. Então, isso foi bem legal. E aí, na verdade, eu tava passeando num shopping com a minha família, aqui de Brasília. Quando a gente escuta um alvoroço, uma música, pessoas falando, a gente foi ver um teatro. Aí me apaixonei ali, fiz minha família voltar todos os finais de semana ali naquele shopping, porque sempre tinha uma programação diferente. E aí me convidaram pra fazer parte dessa companhia, com a companhia Ney Nando, aqui de Brasília, que eu tenho muito carinho. Hoje eu participei 12 anos da minha vida, protagonizando os espetáculos. E eu adorava aquilo, fazer as pessoas rirem. Até então que eu decidi entrar pra faculdade de teatro. Eu sou formado hoje em artes cênicas aqui em Brasília. Eu sou licenciador, então sou professor de teatro. E aí, dentro da faculdade, eu decidi, a minha pesquisa vai ser toda voltada pro humor. Então eu descobri que era possível estudar pra ser palhaço. Então eu comecei a estudar pra ser palhaço. Eu fiz uma oficina com um grupo de teatro aqui de Brasília. Grupo de palhaçaria, né? Voltada pra palhaçaria. E aí eu me tornei o palhaço show show. Ainda não era palhágico. Ainda não era palhágico, porque a mágica foi entrar depois. E aí por que é show show? Porque numa oficina de palhaçaria, a gente chama de iniciação à palhaçaria, você é batizado. Então o Zé Regino, que foi meu mestre, ele olhou pra mim e falou assim, Nossa, você tem aquela cara de cachorro. Você é fofinho, tem essas bochechas. Você parece aquele cachorro chau chau, chau chau. Palhaço show show. Pá, pronto. Aí eu virei o palhaço show show. Eu já era palhaço, só faltava mágica, mas eu sempre gostei de mágica. Aqui em Brasília, em todos os shoppings que você tem aqui, tem vários quiosques que vendem mágicas. Eu já passei dias, finais de semanas ali, aprendendo todas as mágicas, gastando todo o dinheiro que eu não tinha, fazendo mágica. E aí eu peguei algumas mágicas que eu tinha na gaveta, fiz a apresentação. A galera adorou. Adorou, foi muito legal, mas aí acabou o semestre. Eu tava de férias em casa. E aí uma amiga minha que tava nessa turma, me liga. Gali, você tem um show de mágica, não tem? E eu não tinha. E eu falei, tenho. Tenho, ai graças a Deus. Um mágico que vinha aqui onde eu tô trabalhando, não vai poder vir, você pode vir aqui amanhã? Aí eu falei, posso. Então a primeira coisa que eu queria falar pra você, é que a gente precisa ter coragem. Assim, como eu falei, eu sou muito privilegiado, porque desde criança eu já tinha uma vasta experiência com o público infantil, que me permitiu ser muito ousado. E aí a dona do local que eu apresentei falou, caramba, depois da apresentação. Nossa, você tem muita experiência, né? Eu falei, é, eu sou, pelo amor de Deus. Então foi muito legal. Aí ela falou, ah, semana que vem você volta? Volto. Aí na outra, você volta de novo? Você volta, volta, volta. Voltei lá sete vezes. Aí eu falei, caramba, eu acho que eu encontrei o que eu tava procurando. Porque a melhor coisa pra você aprender uma coisa é você fazer. É você praticar. Então eu decidi, de fato, estudar na prática essa coisa da palhagem. E aí, depois disso, foram mais de 672 apresentações em diversos lugares, aniversários, escolas, teatros, né? Já viajei com o espetáculo pra outros estados. Já viajei também pra outros países, né? Com a pandemia, eu me apresentei de forma digital, mas pra outros países. Então isso foi, assim, uma experiência fantástica, né? E aí que entra na minha vida o tal do empreendedorismo. E aí que tudo começa. A partir desse momento que eu decido fazer essa apresentação, como é que eu vendo isso, né? Aí que entra o empreendedorismo. Primeira coisa que eu fiz foi criar um Instagram. Que é a forma, hoje em dia, é a minha maior vitrine do meu negócio, é o Instagram. Então eu criei o Instagram e tal. E eu falei, cara, preciso alimentar essa rede. Aí descobri o Google, também comecei a fazer isso e tal. E aí eu descobri um negócio que mudou minha vida, cara. Foi assim. Eu tava olhando o Instagram e eu vi lá um congresso de mágica. Pô, que legal. Eu vou nesse congresso chamado Viver de Mágica. Putz, eu vou... Aí eu fui a São Paulo. Vou aprender muita mágica e tal. Agora eu vou ficar profissional, né? Eu não aprendi nenhuma mágica nesse congresso. Viver de mágica. Esse congresso ensina, de fato, a viver da mágica. É um congresso de empreendedorismo pra mágicos. Cara, e foi um divisor de águas, assim. Eu não sabia que eu tinha que realmente ter toda a estrutura de empresa pra essa brincadeira que eu tava fazendo. As maiores dificuldades foram encontrar materiais pra estudo. Principalmente traduzido pro português. Porque mágica, equipamento de mágica é caro. Porque muita coisa vem de fora, sabe? Do Brasil. Então essa foi uma das maiores dificuldades, assim. De encontrar material, coisa escrita, de estudo. E aí, como eu falei aqui, eu tava na hora certa, com as pessoas certas. E aí, eu fui estudando, fiz mentorias que me ajudaram muito mesmo. Transformaram, assim, o meu negócio e o meu espetáculo. Hoje. É aquela coisa do empreendedorismo, né? O networking. Isso é muito importante. Eu não sabia o que era isso e fui aprender na prática, assim, sabe? E como me ajudou isso, cara? Como me ajudou. Hoje eu sou microempresa. Sou microempresa porque é isso. Eu fui buscar informação. Nem sabia que existia microempresa. Meia? Que que é isso? Meia? Pelo amor de Deus. Eu comecei, eu... Comecei a fazer isso em 2018. Esse espetáculo, comecei a fazer ele. No final de 2018, eu falei, não. Depois que eu voltei do congresso, eu falei, eu preciso ser empresa, então, né? Aí, eu me transformei, criei o MEI. Eu era MEI. Depois, hoje em dia, já sou microempresa. Já passei de nível, né? Vamos falar assim. Mas é importante, hoje em dia. Eu tenho contador, né? Tenho uma equipe que trabalha comigo. Pensando no marketing, na parte de logística, das apresentações. Eu tenho uma equipe que vai comigo. É de produção. Então, pensar realmente... É o que eu falei. Foi divisor de águas esse congresso que eu fui. Porque me fez pensar como empresa mesmo. E isso, todo artista tinha que pensar isso como empresa. O seu trabalho como empresa. Porque, afinal de contas, infelizmente, no nosso país, a gente não tem muito incentivo de cultura. Então, a gente tem que pensar como empresa. Como é que a gente vai comprar o nosso pão de cada dia, sabe? E só o empreendedorismo traz isso. A pandemia foi legal. Mas por que foi legal? Porque eu estava na hora certa, com as pessoas certas, no lugar certo. E foi agoniante pra mim, essa pandemia do Covid. Fiquei muito ansioso. Mas eu busquei informação. Essa coisa do networking, as mentorias que eu estava fazendo me ajudaram muito. Porque eu falei, cara, eu não vou ficar parado esperando acabar. Eu estava com mais de 60 shows marcados. Todos cancelados. Todos cancelados. Bate aquele desespero. Mas eu falei, não vou ficar com medo. Vamos ter que fazer, pô. Aí um amigo meu, Rodrigo Lima. Esse cara me ajudou pra caramba. Lá de Recife. Ele é mágico também. E ele começou a fazer lives no Instagram. Depois ele começou a dar aula de mágica no Zoom. E ele foi falando, faz isso. Faz aquilo. Cara, eu vou fazer. Eu fui fazer. Aí eu fui aprender a fazer toda essa coisa de streaming. Eu aprendi hoje. Se eu precisar fazer o streaming, eu consigo, sabe? Então isso é muito legal. Porque com a pandemia, eu aprendi a fazer streaming. E eu fiz mais de 120 apresentações online. Pra todos os lugares do Brasil e também do mundo. Graças a esse networking que eu criei antes da pandemia. E que prevaleceu durante a pandemia, sabe? Foi muito legal. Porque eu dei aulas de mágica também. Criei lives. Criei muito material. Pra Instagram. Para as redes sociais. E também o show. Realmente eu sobrevivi do meu trabalho online durante a pandemia. É importante ser autoridade. Se eu sou autoridade, se eu sou autoridade, eu posso cobrar o valor, o preço que eu quiser. Porque não é só o preço. Eu tenho que agregar valor ao meu preço. Eu tenho que agregar valor ao meu preço. As redes sociais são a alma do meu negócio, cara. Foi o que eu te falei, a primeira coisa que eu criei foi o Instagram. E a partir daqui eu comecei a vender com 100 seguidores, sacou? E é isso, assim, porque é a grande vitrine hoje em dia, né? Depois eu fui estudar, quando eu me formei em marketing digital, eu fui para as outras plataformas também. Mas o Instagram, sim, é o que tem engajamento, as crianças pedem para ver os vídeos que eu posto para os pais. Na pandemia eu fazia muita live, cara, dava 200, 300 pessoas. Ali eu vivo comigo, fazia lives semanais e estava cheio, cara. Então é muito legal como as redes sociais hoje em dia, eu acho que quem não está nas redes sociais, ficou para trás, né? Aquela coisa, camarão que dorme, a onda leva e levou. Então é importante estar, se posicionar nas redes sociais. É ali que eu falo com o meu público, né? É ali. É um mercado muito volátil. É um mercado que, ora, tem muitas apresentações, ora, tem quase nenhuma. Então eu aprendi que a gente tem que ter um pezinho de meia, né? Por exemplo, esse mês de outubro agora, eu fiz 50 apresentações em um mês. 50 apresentações. Esse é o meu décimo terceiro. Porque em janeiro e fevereiro já é mais baixo, porque o pessoal está viajando, enfim. Então eu trabalho, procuro fazer o máximo de apresentações possíveis, para nos meses mais baixos eu estar tranquilo. Sacou? E além disso, eu não tenho só essa fonte de renda das apresentações. Eu tenho mais outras duas. Eu sou professor, eu dou aula em uma escola. Então, só que é menos tempo, leva menos tempo da minha semana. Vamos pensar assim, 10% da minha semana eu sou professor, 90% eu sou empresário. Vamos chamar assim, sabe? Então isso é legal, porque se der algum problema na questão das apresentações, tem o professor para segurar a barra. E além disso, eu também sou milheiro profissional. Eu vendo milhas, né? Então é outra fonte de renda. Além de empresário, palhágico, professor, milheiro, eu também sou ator. Então eu faço vários trabalhos para publicidade, fotos, filmes também, espetáculos, que é uma outra fonte de renda. Então eu acho importante isso. Porque aí, se algum dos quatro cair, tem outro três para segurar. Eu aprendi muito com os erros e acertos, principalmente nessa área do empreendedorismo. Porque se você erra alguma coisa, o cliente não vai te contratar. E é legal, porque tem muito cliente que é solidário. Ele fala, ó, eu sempre depois das minhas apresentações, eu pergunto, o que você achou? Ah, gostei. E o que você não gostou? Que para mim é muito mais importante, o que eu gostou do que eu gostou. Porque o que eu gostou, eu já sei que é legal. A gente faz de coração, dá certo. Mas o não gostou, eu tive vários feedbacks que hoje elevaram o nível do meu trabalho. Sabe? Tanto na... Acho muito importante a gente entender o esquema de produção. Que é o pré-produção, produção e principalmente, talvez mais importante, o pós-produção. Que é ali que me faz fidelizar o cliente. Então hoje, eu sempre pergunto depois do show, como foi? O que as pessoas gostaram e tal? Mando, é uma estratégia do marketing, né? O over delivery. Mando alguma outra coisa que eu não havia vendido de presente. Isso faz fidelizar o cliente. E eu aprendi isso fazendo essa perguntinha. E aí? O que você não gostou? Tem alguma sugestão? Alguma crítica? Isso é muito bom. Eu aprendi essa coisa de dialogar com os meus clientes. Porque meus clientes não são as crianças, né? Porque infelizmente as crianças não têm dinheiro. Quem são os meus clientes? São os adultos. E majoritariamente são as mães. Eu dialogo mais com as mulheres. Então, eu faço uma estratégia de eu vendo um show dentro de outro show. Então, se eu, por exemplo, faço uma apresentação em um shopping. Eu convido alguma criança ali para fazer uma mágica comigo. Aí no final eu falo, ó. Eu não consegui chamar todo mundo para fazer uma mágica comigo. Mas eu prometo fazer mágica com todos vocês que estão aqui. Sabe quando? No seu aniversário. E a criança fica doida querendo me chamar para o aniversário. E ainda falo no final. Eu vou dar um presente para todo mundo. Aí pego meu cartão de visita. Esse aqui é o ingresso para eu ir na festa de vocês. E é entregue para cada um. E as mães me ligam desesperadas. Meu filho falou que é o sonho dele chamar você para o aniversário. É apelativo. Mas funciona. Porque é isso. É um mercado que se a gente não se posiciona, ele te engole. E é muito infiel. Porque tem, infelizmente, isso. Tem artistas que não sabem o que estão fazendo que cobram muito baixo. E isso faz porque quando a pessoa, quando o cliente percebe que está atrás de um serviço, ele vai contratar o mais barato. Quando a gente está procurando, sei lá, um sapato. A gente quer procurar o mais barato, cara. A gente não quer gastar muito. Agora, quando a gente percebe, pô, esse sapato, ele faz isso. Ele vai ser confortável de tal marca. Quando tem um envolvimento, quando tem uma personalização ali daquela marca com o cliente, ele vai pagar mais caro. Meu show hoje não é barato. Eu comecei cobrando 150 reais. Mas aí, depois desse estudo, de tudo isso, hoje eu cobro muito mais caro. Porque é meu trabalho, eu vivo disso. Mas tem pessoas que cobram muito mais caro, ou mais barato. Então, isso prejudica o mercado. Porque aí a pessoa que está procurando serviço vai querer mais barato. Então, meu trabalho para dialogar os clientes é esse. Eu não entrego só um show de mágica. Eu entrego sorriso. Eu entrego transformação da festa, do ambiente, da escola. Do teatro, do evento. Porque é isso, né? Acho que a menor distância entre dois corações é o sorriso. Então, quando a gente sorri, não é só criança. As crianças de 0 a 200 anos. Então, todos nós vamos curtir. Vamos se divertir. É importante ser autoridade. Se eu sou autoridade, eu posso cobrar o valor, o preço que eu quiser. Porque não é só o preço. Eu tenho que agregar valor ao meu preço. Eu não faço só um show de palhágica. Um show de mágica, sendo mais genérico ainda. Não é só o genérico. Eu entrego um show de mágica personalizado para, por exemplo, vou falar do aniversário. Para a festa de uma criança. Além disso, eu faço o convite do aniversário, eu faço. Além disso, o aniversariante ganha presentes, ganha brindes. Ganha um curso de mágica para fazer. O meu show não é só para criança, é para os adultos também. Então, aí vai agregando valor. E aí a pessoa pensa, ah, pô, isso aqui não é só um serviço de mágica. Isso aqui é uma experiência completa. Bom, gente, eu tenho um conselho para te dar. A primeira coisa é ter coragem. Se eu não tivesse tido coragem, talvez nem estaria aqui falando para vocês. Ter coragem mesmo, acreditar na gente mesmo. E isso vem muito da palhaçaria, né? Porque como eu falei, o palhaço, a palhaça, não é um ator, uma atriz que decora um texto, que é um personagem. É você mesmo. E para a gente ser a gente mesmo, tem que ter muita coragem. Então tenha muita coragem para iniciar qualquer negócio. É sempre preciso deixar o medo de lado e arriscar. Aquela coisa, quem arrisca não petisca, né? Então arrisquem, se arrisquem. E não saia da sua zona de conforto. Amplie sua zona de conforto. Porque dentro da zona de conforto a gente pode fazer coisas incríveis, né? E quando você amplia a sua zona de conforto, você cada vez vai fazer mais coisas incríveis na sua gama de zonas de conforto. E se você quer ser artista, se você quer ser um palhaço, um palhágico, um mágico, a melhor coisa que você pode fazer é fazer um curso de teatro. Porque o teatro ajuda em qualquer área. Se você quer ser um médico, um negócio de médico, algum negócio de advocacia, de comércio, você vai ter que lidar com pessoas. E lidar com pessoas é uma arte também. Então é muito importante ter esse jogo de cintura. E tem um livro para indicar para vocês. Chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Esse livro mudou minha vida nessa parte do empreendedorismo, de lidar com os clientes, de fazer a venda. E é impressionante e é de fato mágico. Vale a leitura desse livro porque é muito legal. E é isso, gente. E talvez o meu maior conselho é siga seu coração. Quando a gente segue o coração, parece que os nossos olhos brilham. E quando os nossos olhos brigam, a mágica acontece. É isso, gente. Legenda Adriana Zanotto